Com bancos e correios parados, Procon orienta consumidores no pagamento de contas. Profissionais estrangeiros do programa Mais Médicos conhecem estrutura de trabalho nos municípios gaúchos. Em visita ao Estado para acompanhar a operação das Forças Armadas, ministro da Defesa fala sobre segurança cibernética do país. Centro Cultural inaugura em Porto Alegre Memorial em homenagem ao escritor Érico Veríssimo. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Greve dos carteiros e bancários também paralisados. Difícil é não atrasar o pagamento das contas, mas o consumidor deve ser prevenido e procurar outras formas para manter tudo em dia. Os bancários entraram em greve na quinta-feira passada. Entre as reivindicações estão reajuste salarial de quase 12% e melhores condições de trabalho. Há mais de 10 dias, os funcionários dos Correios também paralisaram as atividades. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos informa que, embora os serviços básicos estejam funcionando, podem ocorrer atrasos com entrega de contas. Mas, nada disso pode ser motivo para o não pagamento em dia de boletos e faturas. Se houver um mecanismo alternativo para pagamento, o consumidor não vai ficar isento do pagamento de juros ou multa pelo atraso. Ele sabe o dia do vencimento da sua conta. Nós temos outras ferramentas, outros mecanismos alternativos, como a internet, caixas eletrônicos, correspondentes bancários. Enfim, o consumidor tem que procurar uma alternativa para honrar o seu compromisso. Segundo a assessoria de comunicação dos Correios, Sedex Normal e Postagem estão funcionando normalmente no Estado. Já os serviços de Sedex 10 e 12, que possuem hora marcada, estão suspensos. Os funcionários dos Correios em greve defendem reajuste próximo a 48%, novas contratações e manutenção do plano de saúde sem alteração. A gente observa que boa parte do operacional, que são os carteiros, os operadores de triagens em algumas agências, teve adesão à greve e, diferente de outros anos, justamente essa parte de mexer com a saúde do trabalhador é o que está nos colocando na rua. Então, hoje a gente calcula que cerca de 70% da categoria está parada. No entanto, de acordo com os Correios, apenas 16% dos 8.042 funcionários no Rio Grande do Sul aderiram à paralisação. Sapo Caia do Sul recebeu dois profissionais cubanos do programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. Eles devem iniciar o atendimento aos pacientes na próxima semana. Nesta segunda-feira, eles visitaram a estrutura do Hospital Municipal Getúlio Vargas. O casal de médicos cubanos selecionado para atuar no Rio Grande do Sul foi hoje apresentado à comunidade de Sapo Caia do Sul. Ansiosos para iniciar o trabalho, eles pretendem agregar conhecimento às equipes que ainda não têm médico de família. O português ainda sai com dificuldade, mas eles não consideram a língua uma barreira. Eu acho que o mais importante é oferecer ao povo nossos conhecimentos sobre a atenção da família. E apoiar o trabalho junto com os brasileiros. Não vamos trabalhar só. Os médicos contam com experiência de 20 anos na área e já atuaram em outros países como Venezuela e Angola. Em Sapo Caia, vão trabalhar nas unidades básicas de saúde São Cristóvão e Nova Sapo Caia, localizadas em bairros carentes da periferia. Com os novos profissionais, 12 mil pessoas serão beneficiadas. Nós faremos agora, durante essa semana, a introdução, treinamento e a apresentação de toda a nossa rede e mais a apresentação dos nossos colegas, dos colegas médicos deles, que eles vão trabalhar, durante toda a semana, enquanto nós aguardamos o estado do Rio Grande do Sul, que está encaminhando junto ao CREMER, a liberação do registro provisório para que eles possam atuar efetivamente. Esses médicos vêm para seguir uma linha de cuidado com o matriciamento, que é o que nós fizemos hoje em Saúde da Família, e eles vêm trazendo as experiências de uma boa escola. Cada estrangeiro contratado vai receber uma bolsa de 10 mil reais do Ministério da Saúde para trabalhar 40 horas semanais. Parte do salário é enviado ao governo de Cuba. Ernel e Abetain ficam apenas com 4 mil reais cada. Mas Ernel considera a remuneração suficiente. Meu salário fica em Cuba. Isso não te incomoda? Não, isso está segurado. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 6% dos 633 registros provisórios solicitados aos conselhos regionais de medicina foram liberados nesta segunda-feira para começarem a atuar no programa Mais Médicos. Desse percentual, 19 registros foram liberados para o Rio Grande do Sul. Os pacientes aprovaram a chegada dos novos médicos e reafirmam que há necessidade de ampliar o quadro de funcionários para melhor atender a demanda. Estamos precisando de mais médicos. Saúde está péssima aqui, Sapucaia. E a chegada de mais médicos sempre que vier bem-vindo em todo lugar, né? Eu acho que vai ser muito melhor para todos nós. A medicina de família nada mais é do que também essa proximidade do território e de todas as condições que levam a construir saúde, os processos de saúde e adoecimento e poder realmente fazer promoção e prevenção em saúde. O ministro da Defesa esteve hoje em Porto Alegre para acompanhar as ações da Operação Laçador que promove exercícios simulados com a participação das três forças armadas. Durante a avaliação das atividades conjuntas, Celso Amorim falou sobre a segurança cibernética do país. O assunto será o tema central do discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas amanhã em Nova Iorque. A preocupação do governo federal surgiu após a revelação de que Dilma foi alvo de espionagem dos Estados Unidos. O ministro da Defesa conheceu o Centro de Coordenação e Controle da Operação Laçador montado no quartel-general do Comando Militar do Sul no centro de Porto Alegre. Celso Amorim ressaltou que a defesa cibernética é um dos objetivos do treinamento. Por causa da necessidade de comunicação e de informação entre as forças, que é a nossa defesa cibernética, que começa também a ser, já a crescer, já foi utilizada inclusive em situações reais, mas ela é uma presença também, digamos, nos exercícios. Ela contribuirá efetivamente para proteger o sistema de comunicações, para que os nossos planos não sejam revelados para um eventual inimigo antes que a gente possa até realizá-los. O orçamento destinado a esta operação é de 7 milhões e meio de reais. As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica trabalham em conjunto no treinamento e acompanhamento de 8 mil militares envolvidos no programa. É somente através, inclusive, do conhecimento recíproco dos elementos das três forças que é possível defender o país de uma maneira mais eficaz. Não é que as forças individualmente não pudessem fazer isso, mas você faz com maior economia de meios, com maior eficiência nos resultados. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Ourives, que investiga desvio de recursos de ações trabalhistas movidas pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Conforme a Delegacia Fazendária, o esquema desviou cerca de 3 milhões de reais de 50 trabalhadores do setor. O dinheiro era desviado de ações judiciais movidas muitas vezes sem autorização do próprio beneficiário. Um ex-tesoureiro e um ex-conselheiro do sindicato são os principais alvos da polícia. O Sindicato de Bancários informou em nota que a investigação policial foi aberta por uma denúncia da própria entidade, depois de uma auditoria interna que constatou irregularidades administrativas. O empregado responsável pelos problemas foi afastado e nenhum integrante da atual diretoria está envolvido no caso. O sindicato afirma ainda que todas as pessoas lesadas já foram ressarcidas. Assista depois do intervalo. Começa em Porto Alegre, etapa municipal da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. 22 pessoas morreram nas ruas e estradas do Rio Grande do Sul durante o feriadão de 20 de setembro. Com o objetivo de chamar a atenção para o número de vítimas e estimular a solidariedade, a Polícia Rodoviária Federal organizou uma doação de sangue na manhã desta segunda-feira. Cerca de 30 agentes da Polícia Federal estiveram esta manhã no Hemocentro, na zona leste da capital. Eles passaram pela triagem do ar o sangue para colaborar com o estoque que sempre baixa depois dos feriados. Este ano, com a chuva, foi grande o número de acidentes no feriado Farroupilha, 183 só nas rodovias federais. Muita movimentação, mas os acidentes mais perigosos foram provocados por uma associação de excesso de velocidade, imperícia do motorista quando com pista molhada e falta de competência, porque com chuva tu tem que dirigir com mais cuidado, mais cautela e muito mais atenção. Estávamos conscientes que devido ao feriadão teríamos muitos acidentes, infelizmente pessoas feridas e mortas. Pensando nisso, já como alerta da semana de trânsito, resolvemos convidar os colegas da Polícia Rodoviária Federal a doarem sangue para podermos ajudar, além do nosso trabalho cotidiano, aqueles que vão precisar um pouco mais após o feriado. Começou hoje a apresentação dos trabalhos da etapa municipal da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. 62 escolas das redes públicas do Estado e do município desenvolveram projetos. São os próprios alunos que foram eleitos delegados da Conferência pela Comunidade Escolar quem apresentam os projetos. Iniciativas práticas para deixar a escola mais sustentável em temas como fogo, água, terra e ar. Na escola Timbaúva, da Zona Norte da capital, a proposta de monitoramento de um afluente do Arroio Feijó já está envolvendo a comunidade de fora da escola. O objetivo é fiscalizar a qualidade da água. Ver o que está poluindo e tentar... Como é que é? Tentar diminuir essa poluição. Se nós for limpando, os vizinhos vão querer, de repente, até poder ajudar a melhorar o meio ambiente. Nós fizemos uma prévia da conferência também na escola, onde nós convocamos principalmente os pais, os alunos da comunidade em si, para apresentar inicialmente a ideia do projeto e ele ser aprovado em uma plenária. E foi bem interessante. Nós tivemos uma presença bastante grande da comunidade. A apresentação dos 62 trabalhos, incluindo duas escolas especiais que já tem vaga garantida, acontece até quarta-feira na escola Emílio Meier, no bairro Medianeira. Etapas da conferência acontecem em todo o país. Os trabalhos selecionados em cada estado vão ser apresentados em Brasília, em novembro, e podem receber até 14 mil reais do Ministério da Educação para viabilizar uma escola e cidadãos mais sustentáveis. Uma questão que me chamou bastante a atenção foi uma escola que conseguiu pensar a questão da água no seu pátio. Era um pátio que não tinha, não escoava a água e que conseguiu pensar isso antes de uma enchente. Então, já estava pensando e depois, dois dias depois, aconteceu aquele alagamento lá do dique do Sarandi. Então, a conferência é muito importante porque ela consegue fazer as escolas pensarem no seu dia a dia, naquelas coisas da educação ambiental, mas que está acontecendo ali, no cotidiano da escola, né? E não extrapolam muito seu espaço. A fase estadual da conferência acontece nos dias 23 e 24 de outubro. A etapa nacional ocorre em Brasília, entre 22 e 29 de novembro. A sexóloga cubana Mariela Castro participou hoje de reunião do Centro de Estudos de Educação e Relações de Gêneros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Convidada especial, a sexóloga cubana Mariela Castro, filha do atual presidente de Cuba, Raul Castro, sobrinha de Fidel. Em sua agenda cheia em Porto Alegre, ela reservou tempo para se encontrar com o grupo de estudos de educação e relações de gênero da URGS. Dos participantes, ouviu atentamente fatos preocupantes que servem de base para pesquisas na universidade. A erotização infantil, a exploração sexual de adolescentes e a discriminação de homossexuais. A homofobia se vai de um dia para o outro. Mira aqui quantos crímenes de ódio homofóbicos e transfóbicos há no Brasil. O país que é o mais alto índice de assassinatos homossexuais e transexuales. Mariela é diretora do Centro Nacional Cubano de Educação Sexual. A instituição faz campanha pela prevenção à AIDS. O país caribenho tem uma das menores taxas de infecção pelo vírus HIV. Cuba é o país que tem a prevalência mais baixa de HIV em toda a região, incluindo os Estados Unidos e Canadá. Mas por quê? Porque desde o primeiro momento houve a vontade política de usar todos os recursos que fossem necessários para atender a prevenção, mas também a atenção às pessoas que já estão infectadas com este vírus. Para Mariela, a pergunta é inevitável. E os direitos humanos em Cuba? Cuba sempre foi um país deseado por o sistema de dominação norte-americano e, portanto, há existido leis e políticas muito hostiles, entre elas o bloqueio econômico, financeiro e comercial, que há 51 anos impõe os governos dos Estados Unidos contra o povo de Cuba e é a maior violação dos direitos humanos que sofre o nosso povo. E veja a seguir. Inaugurado em Porto Alegre, memorial em homenagem ao escritor Érico Veríssimo. Porto Alegre terá mais um corredor exclusivo para ônibus. O anúncio foi feito pela Prefeitura para marcar o Dia Mundial Sem Carro, comemorado neste domingo. A nova faixa vai reduzir em cerca de 20 minutos o tempo de viagem entre a Zona Sul e o centro da capital. 126 mil passageiros são transportados por dia no trecho. Na usina do gasômetro, o prefeito José Fortunati anunciou a implantação de um corredor prioritário para ônibus no eixo das avenidas Cavalhada, Nonoay e Teresópolis, entre a rua Costa Lima e a avenida Eduardo Prado. O transporte coletivo deve ter prioridade sobre o transporte individual. Normalmente, o automóvel carrega uma pessoa. O transporte coletivo, que tem 60, 50, 60 pessoas, no mesmo horário, no mesmo momento, ele acaba sendo prejudicado pela falta de mobilidade urbana. O trecho do corredor prioritário para os ônibus que circulam nas avenidas Cavalhada, Nonoay e Teresópolis vai ter 4,5 quilômetros de extensão e o valor do investimento gira em torno dos 470 mil reais. Todas as paradas serão paradas seguras, um banco, iluminação própria. E aí, na próxima semana, nós devemos já iniciar a sinalização vertical e horizontal. Nossa meta é chegar no final de outubro já com a implantação do corredor exclusivo, tanto na Nonoay como na Cavalhada, elevando para 60 quilômetros de corredores na cidade de Porto Alegre. Após o anúncio, um passeio de bicicleta pela Orla do Guaíba foi uma das atividades desenvolvidas na capital por causa do Dia Mundial Sem Carro. A data estimula a reflexão sobre a maneira de utilizar veículos automotores e faz um alerta em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. Nós acreditamos que até o ano que vem, em 2014, nós possamos chegar na nossa meta. 40 quilômetros de ciclovia ou ciclofaixas. O Centro Cultural CE Érico Veríssimo inaugurou hoje um novo memorial do autor, bem no centro histórico da capital. Com peças raras, manuscritos, vídeos e obras de sua trajetória. Na Rua dos Andradas, o prédio amarelo de arquitetura francesa do século XX, onde fica o Centro Cultural CE, transforma o que seria uma homenagem em cultura e conhecimento para todos. Foi inaugurado hoje o memorial Érico Veríssimo. O ficcionista, que não é só gaúcho, mas uma referência para a literatura do país, traduzido em pelo menos 16 idiomas, já emprestava o nome ao local. Um projeto, financiado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, viabilizou reunir ali, em um memorial, muito mais do que a obra do autor. A ideia é que a gente consiga mostrar para a sociedade, para os visitantes em geral, eu digo sociedade gaúcha, mas não é só sociedade gaúcha, porque Érico era um escritor nacional, ele tem uma relevância de América Latina, ele está ao lado dos grandes escritores da América Latina. E emocionalmente eu estava me sentindo um pouco como rio-grandense em falta, em relação à dimensão da obra de Érico Veríssimo, e de que realmente precisávamos ter alguma forma de homenagear Érico. É indiscutivelmente o maior escritor que o Rio Grande já teve. Em exposição estão vídeos do autor e também as obras transformadas em filme, mas principalmente o acervo, revelando o processo de criação. Ali até as manias peculiares do autor, como os desenhos durante a escrita dos textos, as anotações nos manuscritos, revelam o que só quem acompanhou bem de perto antes teve a oportunidade de conhecer. Aqui principalmente tem todo o processo de criação, né, que ocupava grande parte da vida dele, do dia dele, né. Então eu obviamente já conhecia, eu me lembro até de, às vezes, estar acompanhando ele escrevendo a máquina e corrigindo e voltando a escrever, e eu acompanhando esse processo. Quer dizer que é uma maneira de retomar um pouco do cotidiano dele também, que é o principal significado desse memorial, seria acessível aos mais jovens, das gerações novas, que estão descobrindo a obra do pai. O acervo foi reunido por dois amigos e estudiosos da obra de Érico Veríssimo, o escritor já falecido, Mário de Almeida Lima, e o doutor em letras, Flávio Loureiro Chaves. A literatura não foi feita para os iniciados, foi feita para os leitores. Então, quanto mais leitores tiverem acesso aos materiais da literatura, tanto melhor. Aqui, no caso, se trata do maior escritor do Rio Grande do Sul e de um dos maiores escritores do Brasil, que é o Érico Veríssimo. Agora, esse acervo justamente disponibiliza ao público amplamente os materiais autógrafos de Érico Veríssimo e os materiais sobre Érico Veríssimo. O começo da primavera é marcado pela chuva e frio no Rio Grande do Sul. A Estação das Flores, que iniciou ontem, às 5 horas e 44 minutos da tarde, continua com aquela cara de inverno. Nesta manhã, os termômetros registraram 6 graus e 6 décimos em Santana do Livramento. A meteorologia alerta, inclusive, para a possibilidade de neve nos próximos dias. E durante o final de semana, também foi registrada a queda de granizo no estado. Segundo a TVC Civil, quase 3 mil residências ficaram danificadas. Ao todo, 17 municípios registraram estragos devido à chuva, principalmente no norte gaúcho. A cidade que sofreu mais danos foi no Noai, com 2.500 casas atingidas, cerca de 80% dos domicílios da cidade. Em todo o Rio Grande do Sul, aproximadamente 2 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Vamos, então, à previsão do tempo para saber como fica, então, a temperatura e também o tempo, claro, para amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, esse início de primavera com cara de inverno continua. Segundo o IMET, tem, inclusive, previsão de neve e chuva congelada para esta semana no Rio Grande do Sul. Amanhã, o tempo chuvoso segue em parte do estado, principalmente no leste. O sol volta a aparecer na metade oeste e parte da campanha. E o ingresso de uma massa de ar polar deixa as temperaturas baixas. Céu encoberto com períodos de chuva e garoa na região metropolitana. A máxima não passa dos 16 graus em Porto Alegre. No litoral sul, chove no decorrer da terça-feira. Faz 14 graus à tarde em Pelotas. O tempo fica assim também em Vacaria, na Serra Gaúcha. Mínima de 5 graus. Precipitações ao longo do dia na região central. Os termômetros marcam 14 graus em Cachoeira do Sul. Poucas nuvens na fronteira oeste. E o amanhecer vai ser gelado. Mínima de 4 graus em São Borja. E com o fim do inverno, terminou oficialmente hoje a campanha do agasalho do Governo do Estado. O número de arrecadações superou a quantidade do ano passado. Mas devido à persistência do frio, a Central de Doações da Defesa Civil continua recebendo donativos no Centro Administrativo Fernando Ferrari, no centro de Porto Alegre. Após cinco meses de atividade, encerrou oficialmente a campanha do agasalho 2013. Tradicional no Estado, a campanha coordenada pela Defesa Civil superou os números da edição do ano passado. Mais de 1,3 milhão de itens foram arrecadados e distribuídos a partir das 11 coordenadorias regionais da Defesa Civil. Essa demanda toda foi ampliada porque nós tivemos um inverno rigoroso e tivemos as enchentes do mês de agosto, que aumentou a demanda por donativos. E, consequentemente, nós conseguimos também aumentar as arrecadações e atendê-las. Apesar do encerramento oficial da campanha, a Central de Doações do Estado continuará arrecadando donativos. No térreo do Centro Administrativo Fernando Ferrari, Borges de Medeiros, 1.501. A estrutura toda é mantida e seguimos arrecadando e distribuindo o ano inteiro. Obviamente, quando há algum evento adverso agudo, há uma concentração e um aumento nas arrecadações. Na solenidade que ocorreu nesta segunda-feira no Palácio Piratini, instituições e pessoas que se destacaram em ações de solidariedade no ano de 2013 receberam medalhas da Defesa Civil. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. E no Jornal da TVE.